Ah, eu tava comprando roupa e parece que o alarme do meu carro tá tocando O que? Duende Verde, não! Não, não, ali! Eu vou te pegar, Duende Verde! Volte aqui! Vou fugir daqui e você nunca vai me pegar! Devolve meu carro, Duende Verde! Não, 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 não! Devolve! Ai, droga! Olha ali, me diga ali! Uau! Vamos acabar com todos nessa cidade! Volte aqui, Duende Verde! Eu não vou permitir você roubar o meu carro, Aranha Móvel! Todos acharam que vai ser o Homem-Aranhinho, errou! Ai, volta aqui! Seca só esse salto máximo aqui! Uau! Uau! Ai! Toma! Ai! Não, você não vai conseguir me parar porque eu sou o trem! É o trem, é o trem! Toma! Ai! Não! Ai, Homem-Aranha! Você vai fazer usa as minhas bombas! Melhor você sair daí! Volta aqui, Duende! Eu nunca vou deixar você sair daqui! Ah! 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 Olha, olha, olha! O que você vai falar? Aqui pra você! Ah! Toma o meu gajo feitiço! E você vai acabar virando um catiço! Ah! 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 Pela boca, criança! Você acaba de... Ah! O que aconteceu, bebê? O que, bebê? Agora você não vai conseguir salvar a cidade! E a cidade será toda minha! Olhe! Duende, você me transformou num bebezinho! Não! Eu te transformei num adulto! Claro que num bebê! Não! Você me jura! Ah! Agora eu vou embora com o meu dozer! Não acredito! Duende! Me esconda! Toma, Duende! O que vai sobrar pra você é andar de ônibus, garoto! Não! Por favor! Ah! Não! Eu vou ter a ser pobre! Ai! Olha só, Duende! Como é que eu revito? Esse feitiço pra voltar a ser adulto de novo! Haha! Como eu sou boa, eu vou te falar! Claro que não, né, garoto? Eu não vou nem dizer que você tem que falar com a She-Hulk! Hahaha! Droga! Parece que a única forma de eu voltar a ser adulto é falando com a She-Hulk! Tá, já sei o que eu posso fazer! Eu posso pegar esse... Ah! Eu não posso dirigir! Porcaria! Eu não tenho carteira de habilitação! Eu sou um bebezinho! Então, a única coisa que eu posso andar é bicicleta, skate ou ir andando, engatinhando até a Mulher-Hulk! Mas a sorte é que a Mulher-Hulk trabalha nesse camelô vendendo capinha de celular pirata! Yes! Tá, agora tem que encontrar ela aqui! Mulher-Hulk! Hey! Oh, moça gorda! Você viu a Mulher-Hulk por aqui? Ah! Passa, passa, passa! Vai! Tudo saiu daqui! Arrastão, arrastão! Passa, passa, passa! Tudo saiu daqui! Caraca, uma bandidinha! Arrastão, arrastão! Ei, 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 ei! Oi, navio! Passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo! Eu não tenho... Eu não tenho nada, eu sou uma criança, mas se você quiser eu posso te passar um beijinho! Ai, garoto! Você é dessa idade sendo todo assim, safadinho! Ai, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo, passa tudo! Você vai ver que eu vou passar pra você? O quê? Toma aqui, filha da perra! Tá, olha só! Eu não tenho nada pra te passar não, menina! Eu gostei de você! Você pode ser o meu companheiro! Olha só! Só aceita se você me mostrar onde está a Mulher-Hulk! Ai, tá bom! Eu posso mostrar, mas você vai ter que me ajudar pra fazer uns 157! Oi? Se você me ajudar a fazer uns 157 aí, eu posso te mostrar a Mulher-Hulk! Ô, menininha, você esqueceu que meu beijinho não pode ficar limitado, né? Mas eu te ajudo a fazer uns 157! Eu comprei um... Eu roubei um oitão! O meu pai guardava um oitão na cabeceira dele! Oi? Raspado? Não! Um oitão! Um 38! Sacou? Um ponto 30! Então, raspado! Sim, sim! Na... Na cabeceira da cama! Aí eu peguei! Ai, que... Como me deu um assalto? Isso! Tem um banco aqui bem na direita! Aqui, ó! Um caixão... Será que a Mulher-Hulk vai estar lá? Ah, bem! Isso aqui é demais, né? Mas posso dar um jeito! Ah, aqui, ó! Vai roubando o caixa eletrônico e eu vou ver se ela está lá dentro! Tá bom! Aqui! Deixa eu roubar aqui o caixa eletrônico! Ai, ai, ai! Vida de bandidão, hein? Aqui, aqui... Ah, beleza! Estou hackeando aqui! Ah! Ela está ali dentro! Ela está ali dentro! Cadê? Não, eu estou roubando aqui! Eu estou roubando! A polícia vai vir atrás da gente! Mas eu tenho que pedir para ela voltar! Eu vou ser a Mulher-Hulk! Mó para o alto! Eu vou te sequestrar! Eu vou te sequestrar! Vai para o carro! Vai para o carro! Vai para o carro! Vai para o carro! Não, não, não! Tá bom, tá bom, tá bom! Para, para que eu vou! Para que eu vou! Para que eu vou! Ai, só tenho uma... Vai, vai, vai! Ai, caia, caia, caia! Mulher-Hulk, Mulher-Hulk! Você está aqui dentro, né? Tá, vamos embora então! Por que você está fazendo isso comigo? Eu preciso de você porque você é a única pessoa que sabe fazer magia com radiação gama! E eu quero voltar a ser adulto de novo! Quem disse? Olha a barreira! Olha a barreira! Olha a barreira! Olha a barreira! Passei! Ai, bebê! Vamos ter que voar, hein? Ah! É pesado! Ai, outro lago! Ah! 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 Calma, Mulher-Hulk! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Eu vou cair nesse lago verde aqui! Eu também, eu também! Ah! Ah! Pronto! Caí no esboço porque eu dei um para-chutes! Eu caí do lado! Pelo menos eu te meti a fuga na polícia! Com certeza! Eu vou cair bem em cima de você! Cuidado! Ih! Ah! Vai ficar aqui! Ah, tá bom! Agora você me salvou daquele rampango que eles ficavam roubando e me abusando lá! Ah, porque vai trabalhar 10 horas por dia e me dá só 5 reais! Muito obrigado! Pra você aprender! Porque os bancos, eles só cobram taxas abusivas e na hora de cancelar uma conta você fica um tempão! Hum! É isso mesmo! Vou ter que cancelar um cartão de crédito daqui a pouco e eu acho que eu vou me lascar! Por isso que eu não largo meu rostinho! Aham! Eu tenho um pretinho! Eu gosto dele bem porque ele fez parceria com a Anitta! E eu gosto muito da Anitta! Aham! É! 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 Eu adoro! Essa dela! Como? Essa daqui, ó! Prepara que agora é hora do show das poderosas! Elas revelam em honey, honey, honey! Viu? Ai, que legal! Adorei! Meu rapão é quase do tamanho do dela! Olha só! Me transforma no Homem-Aranha! Yes! Esse é o Chivalay Chivaly da bruxinha Chirroque! Yes! Yes! O que é o Homem-Aranha? Muito obrigado, Mulher Hulk! Você realmente me salvou e agora eu voltei a ser um Homem-Aranha normal! Agora eu só preciso me vingar do Duende Verde! Tchau, Mulher Hulk! Agora eu vou atrás do Duende! Ai, o Duende deve estar ali na frente! Ah! Duende! Cara, tudo bom? Como é que você tá? Eu quero saber onde tem gatinhas aqui! Toma, Rose! Falta aqui, Duende! É o capanga do Duende! Toma! Mata ele, Rose! Mata ele! O Rose! Eu vou te jogar de novo o feitiço de criança! Melhor você correr! Ah, não! Não, não, não! Vou roubar teu carro! Não, não! Não, 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 não! Toma! Yes! Finalmente! Eu derrotei o Duende Verde! Yes! Você teve o que merecia! Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, porque agora o Homem-Aranha salvou o dia mais uma vez! Até a próxima e tchau!